Parabéns! Game! Ai que difícil! Quem que vai começar essa dica do vídeo? De gente aqui! Solta aqui! Tomei assim ó! 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 Nunca potessem tu! Nunca potessem tu! Né, é isso aí! Né, é isso aí! Né, é isso aí! Aí, Caio, eu vim pra te dobrar aquela batalha roubada Que você não levou nem em outro planeta Você não entende, você é tão capeta Que eu te leio uma coisa e mesmo assim você ganhou, sabe, deu uns 100 reais Por isso te mato, cabe as letras Que bagulho interessante Por isso agora, mano, você sabe, você é cabaço Em vez de você falar que ganhou do cara O papo é treze hoje, prove isso no resultado Não entendi Na proposta, o que ganha roubado e o que eu carreguei na cota Foi roubada, agora se encalou Vem pra te derrotas, bastard, isso é coisa de perdedor Fica com você, eu sou valenta Cê não entendeu o que que ele fala, você relaxa que faz com o que cê entenda É coisa divertidora batida, eu vou te espancar e celebrar pro resto da sua vida Cê pegou a visão, por isso que eu vou te explicar Vai ficar na sua memória e você sempre vai lembrar Não, você não me carregou, amiga Cê sabe que agora eu tinha até que te formar Hoje em dia o que você é subestima do seu passado Agora te montou pra te cobrar Comprar o quê? Vai se fuder Agora eu falo Rapaz, cê botou pra me cobrar Ontem você me ligou me chamando pra te treinar Tá bom, ele disse bem assim Que em toda a vida dele imagina que é relojante Cê não entendeu a diferença Lembra do fato da gavita O quanto o vermelho é insignificante Barulho pra batalha É isso, por ordem de quem terminou Quem gostou das imãs de Kael e a L7 Aqui à minha direita faz barulho Já quem discorda e acha que Bia e B13 levaram esse round Faz barulho Bia e B13, 1 a 0 Vamos que vamos, DJ Tinha aqui 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 Ê, 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 Ê Volta o passado com dança, na verdade mano, cê sabe que tem que escrever Por isso agora cê sabe, amigo, eu tenho uma coisa até para dizer Por isso você pode compreender, mano, sabe que eu tenho que falar É porque na verdade prova que é a ação, pra cê não reclamar Pra mim não reclamar, mas não importa que eu vou te matar Independente do momento, amigo, não importa, vê três telas do patamar Tipo, tipo, cê não vai alcançar, cê não entendeu, por isso rima em mão Único patamar que cê vai alcançar recente, palmas embaixo do chão Mano, não tem como ele parar de falar, sabe que esse é caô Vai se fuder, sabe por quê, porque ele é falador, é só isso que ele sabe fazer Mano, cê não entendeu, por isso que agora tá pulando no pente Sem que você tá do sol, tá de mim, então vem que eu te mata mesmo Ah, vamos até de fora, meu lábio, essa é a proposta Vamos repetir, mas fala pra caralho, você é acostumado da facada, nós vamos lá Na moral, essa é a minha linha, reage do meu jeito que eu te ganho Para com isso ouvia, na verdade, agora você tá atrapalhada É porque na verdade, até na batalha, cê pede, porque você não tem esquerdo É sem ver, mano, cê sabe que agora você tem para reclamar É porque morreu, cê fala demais, e com você acendido, é gritar Paranauê, Paranauá, não importa o quanto cê corra cruzão Cê deu o palco, eu adoro, é pra acertar Será que você pegou a visão? Cê me entende, por isso que eu faço a seita Eu sou mestre, mas antes da minha poeira, cê pude, eu vou mandar um cachorro de matriz A El dozou, ela foi e me imitou Acho que o mundo virou, acho que a sereia caiu no conto do pescador Sabe que eu vou dar em você, sabe que o mundo muda Então vem, te bate o tranquilo, hein, pode, pode, te ajuda Sério, cê caiu, eu sou sereia gulosa Engoliu, eu sou o ovário e o pescador Cê se fudeu, cê esclamada, que mal não fui eu Terceiro, 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 terceiro Assim, qual a nota do gol da voz de Deus? Faz barulho para o terceiro homen Vamo que vamo DJ Chack Caralho, forra DJ Forra DJ Vem! Oh! 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 Também é assim, ó! Também é assim, ó! Também é assim, ó! Ah! 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 Quando fica pessoal ai que fica interessante, o que vocês querem ver? Sai ver! Quando fica pessoal ai que fica interessante, o que quer vai proer? Sai ver! Oh! 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 Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! É? O meu palco sempre foi, eu ganhei um fio! Entendi, você entendeu essa fita, fio? E o cara que pode mudar o mundo nesse momento, pode se tá morrendo de frio! Foi uma só, construção, métrica, não sabe contar, ainda quer me consertar? Vou comer o seu! Só pode ensinar a rimar! Ela falou que eu tô errado, sabe dela, né fazela? Usou o meu erro pra subir o erro dela! Olha que coisa feia, você não entendeu! Que ataque, bota, existem equipes, não fui eu! Tá! Vai rever! Mas foi tão bosta que um bosta igual você não conseguiu responder! Na moral, agora eu não falo o ônibus! Cadê a resposta? Vira aí! Deve estar na sua bunda! Calma! Não entendi! Ela vem cruzar esses papogas aqui! Por isso que você vai se fuder! Sabe por que? Quem rodeia a bosta é bosta igual você! Mostra sou eu? Dentro do plano? Mas se fuder eu sou com sniper! Você que tá mostrando! A rima que é foda, agora eu falo é ágil! Falar de puta pra você é ó! Sexo cássico! Entendeu por isso? Nunca se esqueça! Você em cima da laje! Meu poderes com uma cofre na cabeça! Entendeu? É que nós é favela pra caralho! Vamos já o resultado sem passa pra fora! Mas como você é roubado, você é na pneu! Se fosse favelado, entenderia que eu vou te queimar no pneu! E agora eu falo pra você, é assim de língua! Eu queimo seu corpo no pneu, mas eu rompo a sua língua! Não! Como de nessa você errou! Você não entendeu por isso? Eu vou te explicar! Na verdade o pneu você roubou! Da minha Ferrari que eu comprei pra minha coroa andar! Barulho pro terceiro order! É isso mesmo! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Por ordem de quem terminou, quem acha que deu pael faz barulho! Já quem discorda e acha que Bia levou essa batalha faz barulho! Bia! Próxima! 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 Só pra confirmar aqui pro que né? Pra depois não deixar pra mim no Instagram! Vamos que vamos! Ó! Levanta a mão pra Cael! Levanta a mão pra Cael! Só pra Cael aí! Só põe no visual! No visual! Beleza! Abaixou! Abaixou! Levanta a mão pra Bia aqui ó! Bia aqui ó! No visual! Valeu! Bia! É a vencedora dessa... Bia aqui ó! Peraí! Bia aqui ó! Baile! Cáqueja!